De sexta-feira, um acidente entre uma motocicleta e um ciclista infelizmente resultou na morte de uma pessoa. O acidente aconteceu no bairro Parque das Palmeiras. Segundo testemunhas, a motocicleta seguia pela Avenida das Palmeiras quando no cruzamento com a rua Pioneiro Afonso Rosa Lobato, o ciclista teria cruzado a avenida. Com o impacto, os dois foram arremessados. O ciclista, identificado como Raul Mendes Fernandes, de 41 anos, teve um ferimento grave na cabeça. Sabu e Seat foram acionados. O ciclista foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Sarandim, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada. A Polícia Civil agora vai investigar as causas do acidente.